É um espetáculo emocionante, que vai ficar na memória para sempre. Essa foi a paixão de Cris de Itapevi. São 160 artistas envolvidos, entre atores e bailarinos, e mais 35 a 45 músicos, o que dá em torno de 210 artistas envolvidos. Foram duas apresentações assistidas por mais de 4 mil pessoas. O espetáculo transmitiu uma mensagem de amor e tolerância. Em tempos difíceis, cabe a nós aplicar esse ensinamento no dia a dia. O que me deixa mais feliz é saber que elas saíram tocadas no espetáculo, ainda mais com a paixão de Cristo, que é um espetáculo que comove muito as pessoas, e conta a trajetória daquele que deu a vida para a redução dos nossos pecados.